Muito bem, turma 3001, vídeo 1 do segundo semestre, questão 8, ainda da apostila 2, página 25. Então, se nós observarmos nessa questão, nós vamos ter aqui, um cavalo está preso em uma corda do lado de um galpão. Esse galpão aqui, que seria esse aqui, é retangular, na qual ele tem 6 metros de comprimento por 4 de largura, ele dá no exercício aqui. Repare que o cavalo está preso a uma corda, na qual essa corda está presa a esse vértice aqui desse retângulo, neste ponto aqui. E ele pode se deslocar em volta, certo, desse galpão aqui. Então, no exercício ele pede qual é a área de cobertura aqui, isso é a área que ele pode percorrer em torno desse galpão, de dimensões 6 e 4. Essa corda aqui, ela tem 10 metros de comprimento. Se ela tem 10 metros de comprimento, repare, vamos prestar atenção aqui. Se ela tem 10 metros de comprimento, nós podemos formar uma circunferência cujo raio mede quem? 10. Essa circunferência cujo raio mede quem? 10 seria πr². Mas repare uma coisa, quando ela fizer isso aqui, quando fizer isso aqui, não vai ser uma circun... Isso aqui seria essa área de setor aqui, podemos dizer assim, não igual a essas três aqui. Porque olha só, quando ele faz isso aqui, o raio é 10. Quando ele faz isso aqui, o raio é 10. Quando faz isso até aqui, o raio é 10. Aqui não é porque quando ele faz isso, aqui vai ser 4 e depois 6. Então, o que nós vamos ter são três áreas de setor. Aqui, ó, aqui seria 1 quarto da circunferência, mais 1 quarto da circunferência, mais 1 quarto da circunferência. Que dariam 3 quartos. 3 quartos de πr². Assim nós sabemos essa área daqui, ó. Certo? Porque aqui o raio vai ser 10, o raio aqui vai ser 10 e o raio vai ser 10 aqui. Naquele... Não, eu vou já já falar, por que não? Então, 3 quartos de πr², 3 quartos de 100, posso cortar aqui e dá 25. 25 vezes 3 vai dar 75 metros quadrados. Então, esse 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1 quarto aqui de raio 10, vai dar 75 metros quadrados. Agora, preste atenção, quando ele está aqui e ele dobra, se isso aqui mede 4, se isso aqui mede 4, vai ficar uma circunferência aqui de centro aqui e raio 6. Esse pedacinho vai medir 6, concorda? Isso aqui é 1 quarto de uma circunferência de raio 6. Então, eu botei 1 quarto de π 6 ao quadrado, seria 1 quarto isso aqui e uma área de setor, de uma circunferência. 1 quarto de 6 ao quadrado, 1 quarto de 36, vai dar 9 metros quadrados. Se nós observarmos aqui, se ele vem por aqui, ó, ele aqui 6, este pedacinho aqui é 4, porque tudo aqui da circunferência grande dá 10. Ele vai ter 1 quarto de uma circunferência aqui, ó, desse pedacinho aqui, cujo raio é 4. Então, tu tem 1 quarto de uma circunferência cujo raio mede 4. Então, eu tenho 1 quarto de π r ao quadrado, 1 quarto de π 4 ao quadrado, 16, dividido por 4, vai dar 4π metros quadrados. Somando 3 quartos, mais 1 quarto dessa de raio 6, mais 1 quarto dessa de raio 4, nós vamos ter um total de 88π metros quadrados.